Agora vai ficar mais fácil para o trabalhador acessar alguns serviços, como emitir carteira de trabalho e fazer inscrição em cursos de qualificação profissional. É que foi lançado hoje o programa Unidade Móvel do Trabalho, com a entrega simbólica dos veículos que vão percorrer o país. As unidades móveis são veículos adaptados para levar serviços ao trabalhador, principalmente aquele que mora mais afastado dos grandes centros urbanos e tem dificuldade para acessar os postos de atendimento nas cidades. O ministro do Trabalho e Emprego fez a entrega simbólica dos veículos nesta quinta-feira. Neste primeiro momento, as unidades móveis vão ser entregues a oito estados. Elas são como essa daqui, todas equipadas e com acessibilidade para pessoas com deficiência. A ideia é que os veículos passem por cidades oferecendo serviços onde haja maior demanda, dando mais opções e tornando mais ágil o atendimento ao trabalhador. Vários serviços vão ser oferecidos. Vai ser possível emitir carteira de trabalho, fazer consultas, se inscrever para cursos de qualificação profissional e dar entrada no seguro-desemprego. Os estados do Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Santa Catarina e São Paulo foram contemplados. Mas a ideia é que as unidades móveis cheguem a todos os estados do país até o fim deste ano. A ideia é que os veículos complementem o atendimento nas agências do Ministério do Trabalho e Emprego nos estados. As cidades por onde as vans vão passar e as datas vão ser definidas pelas superintendências regionais do trabalho. Nós temos locais do Brasil que ficam muito distantes das nossas agências e são setores mais pobres que têm às vezes até dificuldade de locomoção, de pagar a sua passagem de ônibus. Então eles vão receber lá de acordo com o que ficou estabelecido com as nossas gerências, agências. E com isso nós vamos prestar serviços de qualidade, que é a nossa tarefa como administrador público.